Tu és muito engraçada. Já tens namorada? E quem é que manda nessa relação? Tens dois namorados? Não, só um. Como é que ele se chama? Até porque a tua mãe está a dizer dois? As mães nunca sabem nada das vias. Ele é um dos aixá-los no vlog, às vezes ao café. E ele se chama-se Fromm Moninhas. Chama-se Moninhas? Sim. Moninhas? Sim. E como é que ele é? Alto, mais baixo? É ajeitoso. Tu és maravilhosa. Está contratada? Está contratada, pensei mesmo. Quando tivermos aqui alguma coisa em que as crianças falam... Não, mesa redonda com elas. Exatamente. Tu podes falar tudo, não é? Mas o que é que tu fazes com ele? Ando lá a passear com ele, ando lá a conversar com ele. E conversa sobre o quê? Sobre as coisas que é que ele faz, o que é que ele anda para lá fazer em casa. É lá, às vezes lembra-me a Leonor Xavier, na maneira de falar, assim. Então, e assim? Até beijinhos. Dão beijinhos? Na cara? Já tentaste dar um beijinho nos lábios? Não, isso é... Ai! Mãozinha dada? Mão dada. Pronto. Mas agora, isso é uma coisa muito íntima, não dá para conversar aqui... Exatamente, é lá se ela falou. ...para lhe tantas pessoas, não é? Exatamente, claro. Olha aí, e sobre que outras coisas queres tu falar? Que eu agora ficava aqui até a alma datada a falar contigo. Quem é que vem contigo? A mãe, a avó. A avó. Então como é que se chama a mãe e como é que se chama a avó? Apresenta-me os teus familiares, vá. A minha avó é a avó Eugénia, a minha mãe é a mãe Ana. Sim. E a avó Eugénia é a mãe da mãe, é? Sim. Pronto, e gostas das duas? Gosto. Gosto da mãe do pai. Sim, muito bem, isso é muito bom também dizer sempre. A mãe do pai que é a avó. Sim. Como é que se chama a avó paterna? Como é que se chama a mãe do pai? A avó Ninhos. E vocês, e a Joana, tu vais muitas vezes à casa dos avós? Vou à casa dos tios, à casa das tios. e aos primos, às vezes. Pois, que eles estão sempre a passar de uma casa para a outra. Tu deves dar-me muito de fazer. Olha, queres ficar um bocadinho aqui com a Joana? É, claro que é, então. Isto puxa muito por nós. Pode ser 10 minutos a cada um. Por isso vais à casa de todos, porque tu és muito esperta, não é? Pois é, às vezes vou à piscina ou qualquer coisa. Porque eu brinco também muito, no meu quarto, tenho lá um quarto cheio, cheio de coisas, brinco, visto e faço muita coisa. Os meus anos é dia 4 de outubro, faço anos dia 4 de outubro, e vou-me dar tinta para as madeixas. Vou-me dar tinta para as madeixas. Vais fazer madeixas? É para fazer madeixas louras, assim, amarelas. Opa, tu és das coisas mais maravilhosas que nós conhecemos, não é? Olha, fiquei tão fã. Eu e a Cristina. Estamos rendidos. És um pringo, mas somos dois vãs. Ah, tu e cantas, ouvi dizer que cantas. Cantas o quê? Agora já estás à vontade para cantar qualquer coisa. Ana Moura, ah... Ah, cantas a Ana Moura? Sim. O quê? Canta lá um bocadinho. Leva-me ao fãs do... É isso que eu canto. Eu vou lá para a casa do meu avô. Canto. Eu vou lá para a casa do meu avô. Do meu avô. E canto, quando calço tudo. Cantas tudo? Sim. A Liliane Mário. O quê que cantas da Liliane? Canta lá um bocadinho, canta lá um bocadinho da Liliane Mário. O meu amor era muito atrevido. Tinha fama de grande saltitão. Mas uma só que meia o aventuras de muito menos coisas na terra. Se te portas mal, vem haver terror. Se te portas mal, tu vais levar pancadinhas de amor. Maravilhosa. Maravilhosa. Olha que vai ser difícil arranjar um parceiro à altura. Um dia deixo-se aqui numa mesa. Mesa redonda. Eu acho que já te conheceu o Moninhas. O Moninhas também fala muito. Fala, fala. Então vêm os dois, sentamos-nos a uma mesa. Quem é cá vir amanhã? Está bem. Amanhã? Amanhã não vai. Porque amanhã é um programa. Amanhã não, mas para a semana. Para a semana. Combinem os dois. A mãe também combina com a mãe do Moninhas e vêm cá os dois. Está bem. Olha, sentam-se os dois à mesa a falarmos da vida. Pode ser. Dos políticos, falamos de tudo. Gostas de política? Gostas? Eu já estava a dizer um dia. Oh mãe, qualquer dia eu vou trabalhar para a Troika. Isto é maravilhoso. E o que... Mas o que... Mas espera, espera. Mas o que é que tu... Como é que se... O que é trabalhar na Troika? Ou para a Troika? É... É dizer às pessoas que têm que pagar dinheiro, que têm que... Dinho... É isso. É que ela faz uma manhã inteira, faz... Diz a mãe, diz a mãe muito terrorizada. Faz. Não, porque realmente puxa por nós, não é? E aquela senhora de vermelho é do Enfica? É. É a minha avó. E aquela senhora, tão gira. E aquela outra senhora, quem é? É uma avó emprestada que ela conheceu hoje de manhã. Ah! É uma avó emprestada. Aqui. Que eu queria ser neta e ela é... E ela então é a minha avó. Ah! Pronto, só tem mais uma casa para despachar. Olha! Então eu sou o que agora? A partir de agora? És tio e ela é tia. Maravilhosa. É a primeira duas que veio também. Diga, diga. Desculpem. Só quero mandar um agradecimento muito grande para a Estefânia e muitos beijinhos. Para a Estefânia inteira. Para a Estefânia... Porque a Joana precisou muito dos médicos todos. Sim, sim. Olha, amanhã não lhe propostos. Vamos falar do hospital. A Estefânia, até porque amanhã o nosso programa também tem uma componente que tem a ver com a campanha à redonda. Portanto, é um programa especial. Sim, sim. Sim, senhora. Mas olha que tem aqui uma filha fantástica. Sim, e graças à Estefânia e a Deus, ela disfarça bem. Mas tem algum problema de saúde? Teve, quando era pequena. Já está resolvido. Já está resolvido. Pronto, muito bem. Isto és maravilhosa. Para a escola, para a escolinha dela. É verdade. Muito bem. Como é que se chama então? Ela é Eugênia e a senhora... Albertina. A Albertina, já temos duas. E tem alguns beijinhos para o estrangeiro, não? Para a França, para a Alemanha, para o meu compadre e colegas meus, que estive lá na Alemanha trabalhando. Muito bem. E diz, diz, querida. Olha, eu hoje vim aqui e depois para o ano vou ao Herodes Neck com a minha mãe. Pensei que fosse à Praça da Alveria. Olá, querida Júlia. Aqui podes voltar sempre que quiseres. Eu vou passar para o lado de fora só. És maravilhosa. Opa, opa. Olha, eu nem com 15 anos dizia o que tu dizes. Aqui quem é que temos pela primeira vez? Temos de despachar-se ao goceto. Ótimo, sim, rápido. Como é que se chama? De onde é que vem? Ana. Veio com quem? Veio sozinha? Veio com esta. Ah, e... Sou do Baguio de Monte. Sim, mas vivo lá em Baguio de Monte. Sim, sim. Sou do Baguio de Monte. Quero mandar beijinhos para todos. Pronto. E como é que se chama? Elisa. Elisa. Aqui. Monte Abrão. Fátima Miguez. Muito bem. Fátima. Chama-me Fátima e quero mandar um beijinho para os meus filhos Cláudio e David. Onde é que estão? Estão aqui. Não vale a pena. É assim. Os beijinhos é para o estrangeiro, sim. Não se esqueça. E tem beijinhos para o estrangeiro, não. Aí em cima. João. João veio de onde? De Cabra Figa. De Cabra Figa, onde é que fica? De Redemora. Ah, é aqui pertinho. Veio consigo? Não. Sim, viemos. Hortense, também de Cabra Figa. Maria de Rezão. E há beijinhos para o estrangeiro ou não? Inglaterra, para as minhas sobrinhas. Muito bem. Uma salva de pavos para todos. Roda-me a si. Ando, mulher. Um filho de novo. É fantástica. Ela faz uma parte inteira. Fala tudo. Opa, e trabalhar para a Troika, adoro. Pedir dinheiro, é isso mesmo. Mas eu agora quero muito conhecer o Moninhas. Mas diz-me também o meu campo. Você compra o meu grande. Então, já vais ser cabeleireira, trabalhar para a Troika, vais. E também vou ser tatuadora. Tatuadora, para fazer tatuagens. Já tens alguma, não? Não. O meu pai também tem, que é uma minha unicada. E o meu colar aqui. O que? O cru fixo que eu tinha. O quê? O cru fixo. É o cru fixo, é. O pai do céu. Sim, é o cru fixo. Eu entendi, querida. É o cru fixo. Bom dia. A palavra é difícil. Bom dia, bom dia. Como é que se chama? Muito bom dia. Onde é que fala? Onde é que fala é a pergunta que nós gostamos de fazer. Daqui a um programa de televisão.